Bom galera, nesse vídeo vou falar sobre Mining Game, não só explicar o que é, e sim em como desenvolver melhor o Mining Game durante o jogo. Mining Game ao pé da letra significa jogo mental, jogo memorizado ou leitura de jogo. Se fosse para explicar apenas o que é, o vídeo terminaria agora. Mas vamos lá, o que é de fato uma leitura de jogo? Não confundam Mining Game com reação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O bom jogador não somente tem boas estratégias, conhecimentos de setups, boa reação, execução, experiência em matches, o bom jogador deve ter um bom Mining Game também, uma ótima leitura de jogo. A partir de agora, explicarei com detalhes como observar e analisar melhor seu oponente, para obter melhores resultados em suas lutas. Sim, estou passando o segredo do game, mas não me importo com isso. Aliás, é isso que desejo, transformar meros jogadores casuais em jogadores experientes, e que usam a cabeça além das estratégias que aprenderam durante o treino. Vamos lá, quando estamos enfrentando nosso oponente, não vamos apenas tentar aproximar ou atingi-lo. Além disso, vamos analisar como ele está jogando, pensando e quais são seus vícios. Praticamente todos os oponentes têm vícios, só temos que encontrá-los e transformar isso em um ponto fraco para ele. O bom jogador, quando tem seu vício descoberto, ele se adapta na próxima luta, então o ideal é que, se for para arriscar, que façamos apenas uma vez. Bom, se está ficando confuso, é normal, esse vídeo requer um pouco mais de atenção. Apesar de Mind Game não ser uma técnica, desenvolver uma boa leitura de jogo é algo para poucos jogadores. Mas vou ensinar a receita, pelo menos o básico para desenvolver um jogo mental. Precisamos memorizar algumas ações de nosso oponente. Isso mesmo, gravar na memória. Uma forma mais fácil, para quem não está acostumado com esse tipo de jogo, memorizar o que o oponente faz, vamos começar a memorizar quando a luta começa. Quando a luta começar, repare o que seu oponente faz de primeira. Se usa algum golpe especial, se anda para trás, se começa pulando neutro. E no segundo round, perceba se ele está fazendo a mesma coisa quando a luta começa. Mas cuidado, ele pode estar te analisando também. E está fazendo com que você pense que ele está com vício de início de luta. Por isso, conhecer o oponente não é fácil. Vamos pegar um exemplo simples. Jogadores de blanca são os mais irritantes de início de luta. Muito comum um jogador de blanca começar com slide de soco forte ou com roll ataque fraco. Para quê? Para usar como bait. Ele usa o roll ataque fraco e agarra. Enquanto você segura a defesa achando que ele iria usar o roll ataque forte. E se ele te agarra de início de luta, ele já tem a possibilidade de utilizar um roll ataque forte como cross. Ou então ele pode usar um bait ou então ele pode usar um bait de roll ataque fraco com choque. Uma frame trap. Sabendo disso, utilize um simples soco fraco de início de luta. Você poderá defender tanto o slide e se esquivar desse roll ataque fraco dele. Jogadores que tem costume de começar com uma fireball, merece um jump na cara. Jogadores de akuma tem a mania de começar com esse agarrão. Então, se reparar aqui o seu oponente está utilizando esse agarrão de início, basta pular neutro. Pode utilizar um chute forte, dá muito mais dano. Se preferir, pode utilizar um shoryuken fraco com um shoryuken médio, se tiver de rio. Ou, claro, utilizar um soco médio no arco. Mas, claro, isso não pode ser um risco. Por isso devemos analisar como o nosso oponente está lutando e ter certeza que ele vai fazer isso. Se não tiver certeza, utilize algo que não é arriscado. Por exemplo, pular neutro com um soco forte. Porque você não vai querer cair em cima do seu oponente com um soco médio. Mas não são esses exemplos que quero mostrar. Usar o Mining Game de início de luta é muito fácil. Quero mostrar exemplos durante a luta. Como ler seu oponente durante uma luta. Não vou levar em consideração os jogadores que tem vício de andar e agarrar. De usar shoryuken fraco próximo. Ou de ficar usando tatuço aleatório. Ou até alguns que ficam pulando toda hora. Pois esse tipo de técnicas são bem amadoras. E por isso só requer um pouco de reação. Os vícios mais comuns de jogadores são pular neutro em determinada situação. Usar focos. Ou utilizar backdash. Esses são os vícios mais comuns de certos jogadores. E são eles que quero mostrar para vocês. E como pegar vício de oponente. É bem simples. Geralmente, quando o nosso oponente recebe um reset. Um reset de antiaéreo. Principalmente golpes normais que resetam o jogador. Ou quando recebe algum setup. Algum knockdown. Ou algum agarrão. Ou até quando escapa de alguma situação. Geralmente é aí que vamos memorizar o que o nosso oponente faz. Porque muitos jogadores fazem a técnica a seguir por instinto. E não pensando. Por exemplo, se repararmos que depois de um antiaéreo normal. Nosso oponente utiliza um focos. Muitos jogadores tem esse hábito. Basta punir com um Hadouken X. Ou até arriscar um táxi que quebra o focos. Se perceber que o seu oponente usa uma Fireball. Já é. Você já pode utilizar um ataque para contra-atacar uma Fireball. Se percebe que o seu oponente tem a mania de pular para trás com uma Fireball. E em seguida utilizar uma Fireball de fogo. Já pode usar um golpe para combater isso. E claro, se o seu oponente tem a mania de utilizar focos. Depois que recebe um normal de antiaéreo. Por que não arriscar um Ultra? Não estaremos arriscando. Pois vamos observar ele utilizar um Focus. E punir de acordo. Não é um risco. Porque vamos primeiro observar ele usando o Focus. E todo o Focus. Só pode ser cancelado com o Dash. Então não vai dar tempo dele cancelar. E evitar o Ultra. Minha intenção não é ensinar o que fazer em determinada situação. Minha intenção é vos ensinar como observar os vícios do oponente. Se seu oponente tem vício de escapar da situação com o Teleporte. Depois que é derrubado. Reaja com o Ultra Combo. Ele vai pensar duas vezes antes de tentar isso de novo. Ou um Tattoo X, claro. O personagem é um pouco mais difícil. Mas dá. 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 Caramba. Isso aí. Pegar pulo neutro também de oponente é uma ótima. Pois muitos jogadores começam pulando neutro. Ah, Diogo. Mas o que fazer contra oponentes que pulam neutro o tempo todo? Não sabemos como inibir isso. Existem várias formas de inibir oponentes que abusam de pulo neutro. Só temos que entrar no Training Mode e testar. Se seu oponente usa algo que você não sabe como inibir, mesmo sabendo o que ele usará antecipadamente, vai para o Training Mode e tente punir essa situação. Por exemplo, muitos jogadores de Sakura têm a mania de pular neutro. Fazem isso para cair com chute forte e executar um combo. Fortíssimo. Mas MyBingame é isso. Tente primeiro observar os vícios do seu oponente. Lembrando que cada oponente se comporta de uma maneira diferente. Então, para cada jogador devemos memorizar vícios diferentes. E tome cuidado para não confundir vícios de um jogador com outro. Você poderá estar se colocando em risco. Realmente, MyBingame é algo que devemos sempre estar treinando. Ler o seu oponente não ajuda apenas em fight games como Street Fighter, e sim em qualquer jogo competitivo, até mesmo no esporte. Bom, a aula de hoje foi essa. Lembrando que minha intenção não é mostrar como punir, e sim ensiná-los a observar os vícios do seu oponente, o que ele faz depois de cada situação e puni-lo de acordo. Espero que tenham entendido qualquer dúvida. Deixe nos comentários, e que esse vídeo possa ajudá-los a melhorar e desenvolver ainda mais o seu jogo. Então é isso. E até mais. Deixe! 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 Deixe!